Tô em casa, gente. Agora eu vou amamentar a Maria Alice e depois eu venho falar com vocês, tá bom? Tô bem cansada. Nossa, tô muito cansada. Ó, eu tô. Tá todo mundo aqui babando ela. Ela cheia. Ela cheíssima. Que lindo. Já arrotou. Já arrotou. E a gente tá aqui agora. Comendo alvinha, né? Tô aqui ensaiando pra deitar, porque essa cama é alta. Você costumou que ela do hospital? Nossa, que legal. Ai, ai. Ai, ai. É, amor. Uma vez. E aí? E aí? E agora eu zerei, graças a Deus. Tudo bom, linda? Nossa, gente. Aproveitei que a Maria Alice tava dormindo. Dormi também. Aí, agora... Quem acordou, mamãe? Quem acordou, mamãe? Eu preciso lavar esse cabelo urgente. Vou fazer isso daqui a pouco, porque nu tá a situação. Não, tá legal. Ah! Acordou. Amor, tomou no solzinho aí. Aqui, na verdade, você dá comida pra pia. Acompanhando tudo perto. Coçando? Não, não. Meu rosto pra tirar a maquiagem na pia. Pois é. Tô aqui. Tudo bom? Aí, gente. Fui tomar banho. Quando eu tava no banho, a Maria Alice começou a chorar, querendo mamar. Só parou quando eu perdi. Aí, ela parou quando o Zé pegou, mas eu não dei conta nem de tirar a minha maquiagem, porque eu tirei a minha maquiagem na pia, né? Ainda não conheceu a Maria. Né, filha? Vai conhecer depois que a Maria vacinar, né, Zuzo? Vem, olha aqui. Coisinha da minha vida, meu amor. Meu amor. Deitados. Peito pra dar e vender. Desculpa. Tão pouco story que eu tô até esquecendo como faz story. Que feio. Que tempo. E a Maria dormiu. Como diz o Zé, a gente tá aproveitando quando ela dorme pra... Mexer no telefone e... Ficar com a sua piada, né? Pensa que a gente tá junto, né? Só que... Quando ela acorda, a tensão vai tudo pra ela. Né, amor? Tanto que minha barba cresce rápido. Arrapei eu. Você é lindo, né? A Bune está vindo me atender, fazer drenagem, porque eu tô muito inchada. Gente... Do céu. A minha cicatriz tá super inchada. A arreguinha tá inchada. É uma sensação, gente. Tipo assim... Ai... Horrível. Horrível. É gases, né? Exatamente. Eu não consigo soltar os gases, porque dói a cicatriz. E é isso. É esse dilema aí que a gente tá vivendo. Ela dormiu. Me dá um cheirinho na mamãe. É mamãe linda. Você tá linda. Para com isso. Dormiu. Tamo aqui, né, amorzinha da minha vida? Sim. Tô aproveitando pra mexer no Instagram e ficar juntinho. Porque quando ela acorda, a tensão vai tudo pra ela. Uhum. E amanhã é urgente. Eu tenho que dar um... O cabelo, né? Cortar um pouquinho, né? Eu acho. Ó. Rastros. Resíduos. Voltou a comer certo. É. Certo pelo menos. Maria nasceu. Vou voltar à dieta firme. Tem gravação aí de algumas coisas. Tá bem de novo. E parceiro é parceiro. Bate aí, meu amor. É nóis. Sempre. Eu daqui uns dias, né, vou voltar a treinar, mas... Coisa mais linda do parque, né? Meu anjo. É nóis. 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 Obrigado.